Olá a todosinhos de água, bem-vindos à vossa leitura Câncer, escorpião e peixes para agosto de 2019 Escolham uma carta ou podem ver a leitura toda, pode ser que seja para vocês Número 16, número 20 e número 18 Vamos então começar com o número 16 Câncer, escorpião e peixes Há arrependimento de ter brigado ou bloqueado alguém até Ou terem sido bloqueados e agora estão-se a arrepender, querem pedir desculpa Ou alguém está-vos aqui a pedir desculpa emocionalmente a abrir-se para vocês Ou vocês estão arrependidos de algo Pode ser outro cingo de água ou qualquer cingo Está aqui principalmente peixe Expressar o amor, confiar na situação e alguém que tem que esquecer o passado e perdoar Alguém que se arrependeu daquilo que fez no passado Que é que vocês confiem nele ou nela outra vez Ou vocês estão a tentar ganhar a confiança da pessoa do novo destino Prosperidade vai ser iniciado, um novo início aqui mais seguro, mais sólido Mas alguém tem que sair de estar só ou descontentamento Descontentamento aqui diz que até podem estar aborrecidos Ou vocês porque estão arrependidos Alguém aqui a querer sair deste aborrecimento de não ter resposta de volta Paixão e amor do passado Há aqui alguém que vocês tiveram só uma paixão Alguém do vosso passado Que quer vocês de novo Ou vocês querem de novo Cança, escorpião e peixe Número 20 Mais peixe Lua Há aqui um pouco de confusão Ou até as coisas não estarem bem claras entre vocês Há um pouco de ansiedade Alguém está aqui e tem que deixar de controle Com o imperador também É uma energia de alguém que é controlador Ok? Que é alguém que não dá o braço a torcer Porque tem aqui Ou vos causou desilusão no passado Ou então há aqui um pouco de Ansiedade com esta pessoa Com este controle que vocês estão a sentir Alguém do passado Outra vez reconciliação Quero recapturar o romance com vocês Autoridade de novo Alguém que é bem intenso Bem autoritário até Transformação e luz Transformação e luz Alguém que foi iluminado Transformou-se Ok? Reconhecerem vocês como se Alguém que mudou muito Ou esta pessoa aqui Mudou muito E agora quero uma união Com vocês Alguém que era frio no passado Quero uma união Isso pode ser uma união de trabalho Quero fazer algo com vocês Em termos de negócio Vejo que é uma pessoa que tem negócios Ou é reconhecido Reconhecido aqui As pessoas respeitam Alguém que tem algum tipo de reconhecimento Algum poder Está em uma forma de Um trabalho com poder Também Trabalha como manager Ou tem poder no trabalho dele ou dela Mas isto é alguém que do passado Quer reconciliação com vocês Ou vocês estão aqui Ainda com um pouco de medo E não deixarem de Não darem o braço a torcer Porque têm medo Têm uma ansiedade Com esta situação Número 18 Julgamento Libertarem-se Sentirem-se Para hoje Número 18 Tem aqui Um triângulo amoroso Ou dor Alguém que está-vos a causar dor Está na hora de se libertarem Julgamento é Não há mais Estarem aqui presos Nesta dor Nesta situação De triângulo amoroso Vai haver julgamento Vai haver Liberação Desta codependência É uma situação Tóxica Vocês merecem amor Este amor Não vai durar Ou não se estão a sentir Amados aqui Vocês merecem melhor Vocês vão descobrir A verdade E vão fazer as escolhas Melhores para vocês Ok? Há aqui um rapaz novo Que só quer uma relação aberta Não quer compromisso Ou se vocês Querem só uma relação aberta Digam a verdade A esta pessoa Ok? Para a pessoa também Não se sentir Dessa maneira Dessa maneira Assim Vejo que há alguém que Está a partir o coração Por até vos dizer Ou vocês descobrirem A verdade Descobrirem a verdade Das intenções Desta pessoa Muito obrigada Câncer E tudo de bom Câncer escorpião E peixes Pode ser Pode ser isso Câncer mesmo Que tem que ouvir isso Ok? Espero que ajude Voltarei com As leituras De meio do mês E Amanhã Ou Mais tardar Depois de amanhã Então Fiquem bem Tá? Tchau Tchau